Novos Cosmos e isso está decidindo que teremos novos metas? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, bem-vindos Cavaleiros Amazonas a mais um vídeo no canal do Nen de Sangseia Awake e hoje nós vamos falar sobre os dois novos Cosmos da semana Sabendo e Borboleta Cosmos que estão querendo acabar aí com os Controle Mas aí, as cartas Controle realmente irão acabar? Vamos falar um pouquinho sobre isso Primeiramente vamos conhecer esses dois novos Cosmos Vamos lá então, o primeiro é o Lunar Ele até que é bem interessante o Sabendo, tá certo? Ele dá lá no altar, fornece resistência a status para a gente caso você equipe três juntos e ainda dá PV e resistência a status Então se a gente ver todos os lunares aqui ele é o único que dá resistência a status e sim, ele tem aí espaço para ser equipado em qualquer um porque nós temos ausência de Speed aqui não tem nenhum que dá Speed como atributo principal e o Sabendo dando PV também é uma ótima escolha e abdicar de defesa para ter resistência a status principalmente para algumas cartas estratégicas Então quando não houver nenhuma categoria de Speed como atributo principal ou juntando atributos de peça talvez Sabendo pode ser bem interessante e bem vista para vários suportes talvez para alguns atacantes ou outro que vai aumentar bastante, mas bastante mesmo a resistência de atributos E falando aí do Cosmo Borboleta o Cosmo Borboleta talvez não brilhe tanto assim igual o Sabendo o Cosmo Borboleta ele aumenta defesa e resistência a status e ainda dá 20 de Speed juntando aí três peças eu acredito que cartas que vão focar em Speed ainda vão preferir a Lua Nova já que a Lua Nova, por exemplo, o meu aqui no level 8 aumenta em 28 a Speed a unidade com certeza uma unidade aqui vai dar mais Speed que três conjuntos da Borboleta então muitos ainda vão ter ainda uma resistência a status razoável uma Juni, por exemplo, não vai focar em Borboleta uma Sacerdotisa, por exemplo, não vai focar em Borboleta o Muses, por exemplo, não vai focar em Borboleta eles irão focar em Lua Nova e atacantes também não irão focar nem em Lua Nova nem em Borboleta eles irão focar atualmente em Lealdade, Beija-Flor e o futuro Cosmo, que ainda a gente não sabe o nome BR que é o Beija-Flor para ataque físico, né? que vai aumentar aí a velocidade, que deve vir em breve que é o Cosmo que a gente estava achando que era o Cosmo que muitos especulavam que viria com o Seiya Divino então isso vai tirar os nossos controles do meta? eu diria que não, mas sim vai enfraquecer principalmente quando você pensar que temos algumas cartas e suportes que são lentos e esses suportes lentos não focam normalmente em resistência de status por exemplo, um Healing, talvez não deve focar em resistência de status como eu já mencionei, os atacantes não irão focar em resistência de status agora os Controle, um suporte lento como o Sorrento poderá focar em resistência de status o Cassius, ele deve, com certeza, ficar com bastante resistência de status o Shum, por exemplo, ele pode ser um dos que podem ser beneficiados aí colocando a resistência de status dele então, o Controle vai morrer? talvez vai ficar mais difícil controlar devido que o Lunar, sim o Lunar vai entrar em vários Cavaleiros, né? o Sabendo vai entrar aí com gás mas o Estrela, eu acho que não vai ter tanta força assim não mas isso já é motivo para tomar cuidado em quem você vai upar quais serão as cartas mais prejudicadas com isso? todas as cartas que temos com acerto de status na sua descrição por exemplo, Muses Misty no Provocar Armadura dos Mortos se alguém opõe isso daqui Geek talvez um pouco aí o Babel, né? na equipe Fireboy e com certeza a equipe de Gelo, né? que a equipe de Gelo foca muito em acerto de status esses Cavaleiros, principalmente os que tem acerto de status mais baixo vão sofrer um pouquinho aí quando tivermos mais Cosmos do Sabendo e Borboleta em abundância aí na nossa no nosso estoque de Cosmos, né? mas não quer dizer que eles vão sair do meta mas sim vai ficar mais chato de causar esses debuffs porque precisa de um acerto de status e ainda o oponente pode ter uma resistência de status para sofrer mas isso não quer dizer que o controle vai acabar, tá gente? a gente ainda tem umas ótimas opções de controle que eu vou citar alguns aqui para vocês principalmente os controle ou os debuff que não precisa de acerto de status ou ter um acerto de status muito alto também Multirix vai ajudar pra caramba, né? o Musi sim se o Musi tiver um acerto de status muito alto uma chance alta de controle ao contrário do Geek a Tex ela é 100% de ativação então só vai contar com a resistência a status mesmo do inimigo destaque para a Sacerdotisa, né? que a Sacerdotisa não tem como resistir então vai ser fodaça a Sacerdotisa ela vai ganhar bastante espaço aí com a vinda desse Cosmo temos aí o Triângulo temos o Chaco de Virgem que tem uma taxa alta de acerto de status no alvo principal e a 3-Rix então ele ainda não vai ser tão prejudicado Sorrento quer múltiplos alvos então mesmo que tenha a resistência de status para um ou outro ele conseguindo botar dois para dormir já está bem feito e a outra dimensão do nosso amigo Grande Mestre também vai ser bem forte porque não precisa de ativação, né? é simplesmente ou o cara passa no teste de resistência ou não embora eu nunca vi ninguém resistir nisso daqui então são apenas algumas especulações e a dica que eu deixo para vocês também é decorar saber quais tipos de cartas no meta estarão usando o Sabendo e Borboleta e quais cartas não estarão usando por exemplo, o Mu poderá utilizar o Xion poderá utilizar mas com certeza o Aiolos não irá utilizar o Doku não irá utilizar o Araiachiki não deve utilizar no máximo Sabendo o que eles irão colocar, tá certo? mas com certeza a Borboleta não entrará no meta deles por causa que eles não vão querer reduzir o dano para aumentar a resistência de status, tá? então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias se ainda você não pôr um controle para 5 estrelas, por exemplo conversa aí com a sua galera de alto nível de PVP pergunta se eles estão usando alguns controles lá no meta alto e se tiver muita resistência de status talvez evitaria aí algumas opções que tenham acerto de status equipe de gelo já estava em queda, né? e com certeza agora vai dificultar ainda mais a ascensão da equipe de gelo caso você use até o Croft Repair aí chegar da galera e ver se vai potencializar bastante aí o buff da equipe de gelo já que o do Camus já saiu mas não sabemos como ficou o Ioga, Isaac e nem o Cisne Negro, né? que eu espero muito que saia um Croft Repair para esses três estanques da equipe de gelo então, Cavaleiros Amazonas, esse foi um vídeo rapidinho falando sobre esses Cosmos para vocês terem uma atenção aí no que vale a pena ou não upar para controles e debuffs se realmente vale a pena, tá certo? para não desperdiçar aí Cavaleiros reforço que para enfrentar de igual para igual essa resistência a status vocês vão ter que ter bastante ceia top e também bastante carta top, tá certo? ou Lotus que aí, para equilibrar um pouquinho esse vídeo aqui, ele furou a fila era para ter o vídeo de hoje do terceiro boss do espaço astral normal vai ser ideado para segunda ou terça-feira, tá certo? então, se você estava aguardando esse vídeo fica ligado aí que segunda ou terça vai sair eu enfrentando o terceiro boss que já está, já programado os vídeos do fim de semana para assuntos que estão mais em alto então, vou ficando por aqui que o desejo de Atena esteja aos nossos favores não esqueça de dar aquele XP com like, inscrição, parará, poruru, compartilhar e até o próximo vídeo valeu, é, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí 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 E aí